E toda aliança era evocada sobre elas bênçãos e maldições, aleluia Bênçãos era o favor que se recebia em obediência ao que está escrito na aliança Isso é visível em Deuteronômio capítulo número 28 Do versículo 1 ao versículo de número 15 aproximadamente, nós vemos as bênçãos da aliança Do versículo 16 ou 17 até os versículos 50 e alguma coisa Nós vemos as maldições da aliança, aleluia Então quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que há um conserto Há uma aliança, há um testamento, há um pacto entre Deus e o seu povo Agora entenda que Deus diz para Abraão, prepara um sacrifício Porque as alianças eram ratificadas com sacrifício Aleluia O sacrifício simbolizava as palavras do conserto ou da aliança Quer dizer que quando Abraão está a ofertar sacrifício a Deus Ele não só está a agradar a Deus com sacrifício Mas também está a dizer que a minha vida é como esse sacrifício Os irmãos sabem que o sacrifício representa o ofertante Então entenda o que está acontecendo aqui Deus fez uma promessa para Abraão E Deus vai selar um pacto com Abraão E Deus diz a Abraão que tem que oferecer um sacrifício Mas Deus diz para Abraão, não coloca fogo no sacrifício Porque quando se faz aliança E se faz um sacrifício A pessoa que oferece o sacrifício Ele tem que passar no meio do sacrifício Que significa que como foi feito com o animal sacrificado Assim será feito com aquela pessoa que juramentou no altar de Deus E não cumpriu É o que está acontecendo aqui Deus está falando Eu vou fazer a eles Conforme mesmo eles fizeram Dividiram o bezerro Passaram no meio das partes E evocaram maldições sobre a vida deles E eles não cumpriram aliança Não cumpriram pacto Não cumpriram compromisso Deus está falando Eu vou fazer para eles Porque eles transgrediram Então entende Como é que é a aliança de Deus Com Abraão Com seu povo Então Deus diz para Abraão Você não coloca fogo Você põe aí tudo Mas você não coloca fogo Quem passa no meio do sacrifício É o ofertante Alguém está me entendendo? É o ofertante Mas Deus disse para Abraão Mas Deus disse para Abraão Não faz o que? Estamos em Gênesis Capítulo 15 Deus disse para Abraão Não faz o que? Não põe fogo Amém Por que Deus disse para Abraão Não põe fogo? Lembra eu disse assim Que é Presta atenção Eu disse o seguinte A iniciativa De te tornar Povo de Deus Não é tua É de Deus Aleluia Quer dizer A iniciativa do compromisso Da aliança Não é minha É de Deus Aleluia Isso deveria te dar descanso Deveria te dar paz Amém Devia te dar paz Você precisa entender isso Você não compreende isso Você às vezes vai pensar Que você É que está no controle Você é que está no controle Das coisas Enquanto não é você É Deus A iniciativa é de Deus É Deus quem passa a frente Agora olha para Abraão